Aprenda a diferenciar. Como utilizar o verbo estar com R, o verbo estar com acento e o extra. Anote essa dica, que ela é valiosa. O verbo estar com R, você pode substituir, sem mudar o sentido, pelo verbo ficar. Se a frase continuar com sentido, aí você pode substituir por estar com R. Já o estar com acento, você vai substituir, sem mudar o sentido, pelo verbo ficar. Já o esta, você vai poder substituir por aquela. Vamos ver a aplicação nas frases. Quero ficar ao seu lado, quero fica ao seu lado ou quero aquela ao seu lado. Bem, quero ficar combina melhor. Portanto, neste caso, eu vou utilizar o verbo estar com R no infinitivo. Quero estar ao seu lado. Na próxima frase, ele ficar em casa ou ele fica em casa? Bem, neste caso, vamos utilizar o fica combina melhor. Portanto, é o estar com acento. Logo, ele está em casa. Próxima frase, ficar casa é linda, fica a casa é linda ou aquela casa é linda. Aquela casa é linda combina melhor. Portanto, neste caso, eu vou utilizar o esta. Portanto, fica esta casa é linda. Notaram a diferença? O verbo estar com R, você pode substituir, sem mudar o sentido, pelo verbo ficar. E a frase continua com o sentido. Já o estar com acento, você pode substituir por fica. E a frase também continua com o sentido. E o esta, você pode substituir por aquela. E a frase combina melhor. Interessante, né? Gostou da dica? Salva, compartilha, envia para os amigos. Printa. E não é demais.